Salve, salve família, sejam todos muitíssimos bem-vindos ao meu vídeo, eu sou Barbosa, Barbosa3, e clã, eu nunca tinha trago um vídeo pra vocês da build de Extreme Speed do Lucario, né, então, cara, por mais que eu não seja muito fã do Pokémon, tenha um pouco de dificuldade de jogar com ele, eu triste de estar trazendo esse vídeo pra vocês, então tá aqui ó, Extreme Speed do Lucario, vamos tá mostrando a build pra vocês, tá? Pra gente poder ver aqui ó, clicando no cachorrão azul, eu consigo mostrar pra vocês que a build é a build padrão mesmo, weakness policy, política de fraqueza, attack weight, que é peso ofensivo, e garra de navalha, né, essa é a build que roda padrão no Lucario com o full heal, tá, o que faz esse boneco ser o rei do top, esse boneco é muito quebrado e você vai conferir isso no vídeo. Pera, 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 loja aí, estação HD.com, clã, olha a estação HD, tô cansado de falar pra vocês, mano, loja brava, estampas de Pokémon Knight exclusivas, tá chegando nova estampa, inclusive chegou agora ó, estampa nova do Lugia, clã, e outras estampas do Mewtwo, do Articuno, essa caminha do Lugia tá muito legal, clã, e lembrando, né, esse tamanho 2x14 são tamanhos infantis, então vai pelo que você veste mesmo, pega uma blusa tua, dá uma olhada, vê se tu é P, se tu é M, se tu é G, se tu é GG, em breve as minhas vão estar chegando, eu vou estar fazendo um vídeo com elas, mostrando pra vocês, e cara, vai ser muito legal, então já voem aqui, coloca um milhão de blusas no teu carrinho, passa no cartão, que o frete é caro, então paga um frete só, e mano, aproveita que essas caminhas são muito bravas, vamos pro vídeo. Não sei, a Rafa falou, esse é Samsung, o bom de roupa, tá? Não bate no segundo, não bate nesses, não bate nesses. Jodan, você bate nesses, velho. Vai chegar logo no Lugia, logo, aí os caras já tá aqui, fez o que eu fiz isso. Vai aí, porque eu não vai... Vai, vai nerdar ele, Samsung. Vou nerdar ele. Já, velho, porra. Você não precisa, tipo, necessariamente roubar as paradas dele, só, tipo, acurapalhar. Boa, moleque. É pra isso que eu pago seu salário. Você não me paga. Pô, caralho, derrubo. Pô, caralho, derrubo. Posso demorar, não consigo esmitar nem nas... Pô, obrigado pelo follow aí, Tatiri. Ah, porra, mano. Ai, morri. Mano, o jungle deles me nerdou, velho. Boa. O nosso jungle nerdou ele também, é isso. Acho tendência. Clarity, sua fofa, obrigado pelo Sembito. Maravilhosa. Família, sigam a Clarity, tá? Maravilhosa. Sigam a Rafa, sigam o Andy, sigam a Baseball aí do chat, mano. Não sei se é que tem isso. Vai! Pode trollar. Me nerdou. Volta aqui, Billy, volta aqui. Eu vou porra pra você. Ah, vai. Meu Deus, tomei muito dano aqui, tá? Não, tá aqui. Ah, peguei dois pequenos, velho. Ow! Inimigo da Barry? Meu Rupa? Não puxa uma? Não, meternete. Eu não tenho esse skill, não. Meu Deus, você vai falar que seu Rupa não tem skill de puxar a Barry. É isso. Que crime, Samsung Kid. Família, tem alguém vazando áudio aí, família. Tá bem chato, tá? Nossa Senhora! Sai. Sai de mim. Obrigado, meu Deus. Esse é meu quinto stack. Brigolinho, eu vou te ajudar. Tem no seu recorde. Eu vou invadir a jungle dele. Fala uma voz outra com você, mano. Eu vou resetar o lobby e aí você pode entrar, mano. Ah, caralho. Não peguei ainda, sério. Ai, 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 ai. Boa, Samsung Kid. Caralho. Caralho. Caralho, esse moleque é full quente, hein? Não, puxa o berno. Não, 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 não. Meu amigo. Fiz place, tá? Fiz place. Fiz ou estourou os cara? Lucario place. Meu amigo. Esqueça tudo. Nem precisa dessas abelhas aí mais, né? O cara pegou, né? Sério. Eu vou descer aqui na tela. Meu Deus. Meu Thunders não pega nenhum. Meu Thunders não pega nenhum. Meu Thunders não pega nenhum. Perdi o Xtreme, tá? Ah, meu Deus. Meu Deus. O Vision... Nossa, velho. O Vision face place ali, mano. Esse maluco é meio bom. Alô. Eu roubei o quadro na dele, mano. Tem dois, tem dois, tem dois? Tem dois, não. É dois, não. Sal desculpa. Sal desculpa, não vai. Deixa o Swap, então. Balanceado, ó pessoal. Tá desculpa pisar o mais rápido do cara do cenário BR, é verdade. Tux. Já subi. Você vai top agora, Tux. Eu tava dando B, caralho. Meu Deus. Ô, louco. Mas acho que a Skin da Nine Vias vem de graça. Mano, seria da hora a Skin da Nine lendária de graça, hein, família? Diva, Jonas. Vai, viva. Deixa isso. Rotom entrar, Jonas. Manito. Manito. Deixa a Rotom entrar. Deixa a Rotom entrar. Minis. Minis. Meu Deus. Eu já gostei, mano. Bora a bigolinha. Eu flash nele. Volto. Esse cara tem cuidado com a bigolinha. Contou não. Pode pontuar. Esses três aí pode pontuar. Ah, é só imoral mesmo, hein, meu Deus. Absorna uma coisa incrível. Cara, o Lucca é muito robato, família. Opa, obrigado pelo follow-up. Epp, epp, tamo junto, mano. Na verdade, o pai tá aí contigo, né, Tux? É. Meu Deus. Não teve um momento que você ficou comigo. Tux, manilho. Nós estamos superando. Eu vejo 38 aqui. Eu deveria ter demorado mais pra pontuar, na realidade. Se o meu pontuado foi meio troll. Vou botar quebrar um, vai sim. É, não deixei. Eu vi. Vai agora, vai agora. Meu Deus, eu aprendi com o Misashi essa aqui, tá? Misashi plays. Misashi plays. Foi? Foi. Samsung Kid, é contigo. Puxa o bigolinha. Sai, cara? Não sei. Não sei se. Pegou pra cima. Eu ouço. Mingo, amigo. Meu Deus, eu tô sem ult ainda. Boa. Eu achei que eu tinha ult, mano. Ah, futrolei, véi. Intei aqui agora, véi. Me reporte. Ó, ó meu Mr. Maimito. Chama. Não, não, não. Não voltei. Tô telando, hein. Tô telando, hein. Tô telando. Sem impressão, sem impressão, sem impressão. É muito bom. Aí o Jonas tá aqui na skill, com os caras com um de vida e corre. O Jonas tá com medo de uma Blitz. Não acredito nisso não, Jonas. Ah, não, Jonas. O que foi isso, Jonas? O que foi isso? Internet. Ai, sempre a desculpa da internet, família. Não tem como. Meu Deus, mano. A Blitz e o Rupert é um um de life, velho. O Jonas é amigo. Ele não quer bater. O Jonas tá jogando no 4G. Família, vamos criar o comando sexto player. O Jonas agora foi sexto player do time inimigo. Pô, ele contou com os dois. Pô, cara, eu não quero ser isso não, cara. Tá na moral aí pra mim. Não, essa jogada aí você deixou os caras sobreviver, pô. Ai. Esse é farm, mano. Meu barbózinho ainda fala que é ruim. Meu barbózinho. Não tem farm? Só lá, Anderson. Ih, minha farm. Quieto. Quieto. Eu ouvi. Alguém tomou o game aqui do pai aí. Ao vivo, no meio do vídeo. Não, não fui eu, mano. É porque meus cachorros... Não fui eu. Ah, foi os cachorros. Sim, porra. Pô, a internet é pronta. Caraca, meu Deus. Pera aí, bigolinha. Tá muito pra frente, mano. Toma cuidado aí, velho. Eu sei que você é um robesol, mas você ainda não é Jesus, velho. Ainda não. Jesus? Baixista? É, mano. Cara, muito cria. Coler com display, tá? Mas eu vou poupar lá em cima, né? Meu Deus. Tchau, Blizz. Vai ser meus resides tudo. Eu acho que ele pode estar em... Samsung Gits, pega o pitch aí pra gente, falou. Eu vou até o pitch. Quem sou roubo, eu não tenho pitch. Alguém tá com o microfone, tipo, Muito... Ah, tá morto, ó. Não consegui pegar. Meu Deus. Não consegui pegar. Eu tô com 33% de carga de ult, família. Não sei se é ult da Blizz. Eu tô com ult. Não sei se eu pede pra frente, né? O Matiamp também tá sem ult. Só se ele farmou muito. Eu acho que ele vai pular aqui. Não, ok. Queria desinatilhar. Eles tão vendo tudo aqui, ó. Pelo top. Vem em cima, tá em cima, tá em cima. Ó. Tunei geral. Odei. Já, já. Meu Deus. A culpa deles caiu. Tua, babosa 3. Meu Deus, meu Deus. Só volta em 10 segundos. Dá pra matar, dá, né? Dá, dá, dá. Meu Deus, mano. Essa passiva do Dragonite é muito chata, irmão. Matei, mas eu acho que me matou. Ele botou a passiva full quando eu fui pra cima dele, cara. Dei a Xtreme full na passiva. Ele não tomou nada de dano da Xtreme, velho. Só se... Dá aquela... Não sei, mano. Estamos na liderança. É... Meu Deus, a bigolinha não tomou. Nossa, a bigolinha faz plays aí, tá? Cuidado, Samsung. Não, Samsung. Presta atenção. Tô vivo. Nossa senhora, a bigolinha jogou fino, tá? Papo 10. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cara, oi, Zapps. Dá uma cartinha no Zapps. Pegar a saga agora, da glória. Queria pontar, mas tô com 38. Acho que não consigo. Eles podiam defender T2. Cara, alguém tem que ir pra nossa T2, velho. O Jonas tá olhando o Zapps. Gostei da T2. Não, eu tô dando uma olhada. Eu vou, bot. Vai top, bigolinha. Não, o GG, GG. É isso, GG. Acabou. Eu? É isso, família. GG demais. Salve, chat. Desculpa aí não ter dado tanta atenção pra vocês. Era o nosso videozinho de Lucario aí. É... 4x6, mano. 4x6, real. Meu Deus. Meu Deus. Samsung veio inspirado. Essa vai pro vídeo, velho. É por esse motivo que esse boneco é o Rei do Top, velho. Você viu, velho. Até na mão do Barbosa ele funciona, mano. E tem tacar de dano. Foi uma partida que não teve tanta luta assim. Foi bom. Meu, o Pikachu deu 30 cláss e 4k de dano. Eu dei mais dano que o Jonas. Eu não sou um Pikachu play, é isso. Desculpa. É isso. Que vídeo tá usando? Eu tô usando a vídeo de padrão, mano. Ataque Wait, Razer e Witness Policy com Full Hill. Família, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ative o sininho e pode ir. Fui!